Hoje eu gostaria de mostrar pra vocês como eu sofro nos do Eros Galáxicos Atualmente eu estou no nível Diamante, uau! É bem raro chegar no nível Diamante, pra falar a verdade, é a segunda vez que eu chego no nível Diamante Não sei quanto que eu postarei esse vídeo Mas gostaria de mostrar pra vocês os meus principais atacantes, os meus status Só pra vocês verem o nível que eu estou É bem fraco comparado à média do que eu encontro no YouTube, né? Então, é tipo assim Eu quase sempre jogo com a minha galera mais fraca e às vezes eu consigo ter vitória Então vamos lá Tá aqui, ó O Importante do Milo Velocidade de bônus 180 Ataque físico 5.200 O Camus não conta, né? Eu só quero mostrar meus atacantes aqui, os meus principais atacantes, tá certo? Só o Dooku, que tem mais de 6.000 e eu nem estou usando ele O nosso Wiki Divina aqui, ó 5.000 de bônus 1.2 1.3 Mostrando o meu Saga Maligno, que é o mais bem upado 2.3 4.5 Tem 5.000 De ataque físico bônus E o meu Milo Que está com 4.000 de ataque bônus Mas ele está com o mundo inferior, né? Então acaba que não aumenta tanto assim o ataque cósmico dele Então esse aqui é o oitavo sentido do meu Milo Não está bem upado Não está full Eu não tenho ninguém full Acho que não tem ninguém Eu não tenho nenhum 6.6 6.6 Tá aí, ó 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 E o meu Milo aqui, ó Não tem nem esse daqui Agora já posso liberar, né? Está mais forte aí, né, Milo? Então melhorando o meu Milo aqui, acabou Acabou, era isso que tinha para hoje Então é isso aí que está a minha galera Como vocês podem ver, está bem fraco Mas mesmo assim A gente sofre lá nos Duelos Galáxicos Porque a esperança É a última que morre Não, tem nada a ver com esperança, não Tem a ver mesmo com persistência E ficar querendo investir algum tempinho seu Lá nos Duelos Galáxicos Eu não foco, né, em pegar a premiação dos Duelos Galáxicos É muito importante, pelo menos, você chega no Platina Mas está faltando alguns dias aqui Abrir o Duelos Galáxicos agora Vamos dar uma conferida Falta alguns dias aqui Não mostrou Mas o mais importante mesmo É você pegar esses negócios aqui, né Da hora, seria chegar no lendário, né O lendário aqui é cabuloso Está faltando três dias aproximadamente Para resetar Então não sei se eu tenho paciência Para chegar no lendário, né Então vamos lá Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas A mais um vídeo no canal do NEM E hoje vamos ter aquele videozinho De Duelos Galáxicos aqui no canal Mostrar aí como é a minha reação aqui Para começar aqui Eu não sei Deixa eu ver O cara não usa Juni Tem um mil que enche o saco Mas O que mais enche o saco mesmo É o Araya Shik Nossa, esse aqui é o meu time principal Assim Não estou mais gostando de usar Banir o Iki Eu coloco o Saga Banir o Saga Eu coloco o Iki Eu nem olhei o time que o cara estava, né Mas tipo assim Eu tirei o Araya Shik Eu espero que ele não usa canon Porque É quase certo Que a maioria das vezes Que eu enfrento o canon Eu perco também Então se o Diogo estiver vendo o vídeo Um salve Primeira vez que eu enfrento a Atena Nos Duelos Galáxicos Inclusive, né Eu não vejo ela muito Por causa do Saga Maligno também Acaba que Acho que a Atena só vai vingar mesmo Quando o Saga Maligno sair do meta Definitivamente Que a gente começar a utilizar Composições com custo de energia mais alto Vamos ver se eu congelo aqui Nossa, parabéns Aqui já dou uma curada Vamos ver se eu congelo Ó, mas tá demais, hein Eu gosto de usar o Jamia contra o Borboletão Porque acaba que ele transforma muito rápido No Borboletão E aí já dá pra eu bater Mais fácil no Borboletão, né Embora o Borboletão também Vai bater bem mais em mim Mas faz parte Tá bom, né Se ele quis fazer isso Então toma aí Aí não marca também Gastou meus pontos de vida todo Vamos ver o que que eu vou nos banir Olha, um Shura É um cara raro Que você encontrar aqui Vou deixar ele usar Ali então O Shun Por mim pode usar o Shun Ah, esse aqui ele tinha botado o Cano Pode ser o Cano ali Misericórdia Ok, ok O problema é que o Shun dele Tá mais lento que o meu Saga Então o que que a gente faz aqui Posso tentar congelar o Shun Só que aí eu vou perder meu Camus Na próxima rodada Mas faz parte Congelo o Camus aqui Eu sempre foco em quem Como se diz assim Em quem o cara não deve atacar Normalmente ninguém ataca o Camus O Camus é a última opção aqui É, falta a energia dele Pensei que ele ia dar hitkill Mas Faltou ali, né Dano Ainda tá na mesma vale Beleza O bom que A saúde dele tá bem mais rápida Que o meu Camus, né Então isso aí Já dá uma vantagem pra mim Vou curar aqui o Yoga Contar com a sorte Ok, foi ótimo Vamos ver se eu mato Eu acho que o Saga mata Eu acho que você não vai tentar Dar um hitkill no meu Yoga, né Vamos ver se eu mato Foi E agora ferrou Ferrou um pouquinho aqui A minha vida Não, embora Deixa eu ver O Yoga meu Vai bater primeiro Do que os personagens dele Vamos ver Vamos ver Eu tenho que congelar pelo menos O Aiolos Ótimo Continuo aqui, ó Curando Já transformo Não tenho paciência Que esperar a quarta rodada E uma vitória É formação de gelo aí, ó Formação de gelo Vinga, filho E de qualquer forma Se você tá curtindo o vídeo Vendo aí Essas duas lutas Que pra falar a verdade Foram Não foi aquela Uau, né Mas É realidade minha Não esqueça de dar moral Pro canal Deixar o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar A luta terminou E contabilizar com uma vitória, né Porque eu perdi pro Diogo, né Que eu pedi pra ele mandar Um salve pra mim Ó, o que me irrita É esse Milo Então, Milo Vai pro inferno Que eu não quero saber de você Embora o Arai Ache que também Ele quebra, né Porque afinal de contas Minha galera é fraca Ele não tem um chum Se não apareceu o chum Aqui, né Do mundo dos mortos Então eu vou banir ali Olha, ele baniu meu Camos Ele não quer que eu use A formação de gelo Como vocês puderam ver Então Vou usar minha outra formação Que é essa daqui A minha formação ofensiva Vamos ver se ele vai ter A coragem De bater essas asas Com o Saga Maligno Olhando pra ele Olha, ele foi esperto, hein No Kiki Gostei dessa estratégia Isso vai nele mesmo Perece Só não pode ir de novo No Saga, né Prefiro não comentar Caramba, hein, cara Vamos gastar 90% mesmo Porque O negócio vai melhorar Aqui com o Isaac, né Mas Misericórdia, Joe O negócio tá feio Aqui pro meu lado O Isaac tem grandes chances De perecer Agora ele vai fazer o contrato No Wiki Né Então tem que contar Com a sorte dele Não marcar o meu Wiki Vamos ver aqui Quantos É o level dele O level dele é o 3, né 3 já tem 100% Já tem 90 Bem cabuloso E olha só O Hags dele Tá depois do meu Wiki Então eu não consigo Nem sequer Esconder Tipo assim É tudo contra A minha Estratégia de vencer, né Ah, mas pelo menos Ele perdeu um turno Agora que eu lembrei Ah, safadinho Matar essa praga Aqui Até que ele não pode matar O meu Isaac Beleza, não matou O meu Isaac Vamos curar o Isaac Aqui eu já vou esconder O Wiki Ah, parabéns Foi legal Parabéns Isso, regaça o Seio Mas o Seio vai voar Então não faz muita diferença Olha lá O que quebrou é isso Ele vai fazer o contrato Do Do Hags No meu Wiki divino, né Então Eu tinha que ter escondido Não, mas ele iria Se esconder de qualquer jeito Tô viajando aqui E agora É esperar que meus suportes Vençam Mas aí vocês falam Nossa, mas o Hags sola Nossa, mas não sei quem sola Você espera que uma Junior Um Jammer E uma Pandora E um Isaac Eles vão solar Eles vão solar alguém Não, né Obviamente que É uma das coisas que eu ouço assim Ah Mas não sei quem sola Não sei quem sola E aí Quando você vê depois O cara solando suporte Ah, vou desistir aqui, né Porque O Hags dele Infelizmente Não Não vai perecer Então vamos pra última rodada Tá 2x2 aqui Só pra finalizar Essa gameplay De qualquer forma Eu já joguei Com o Equidivino Joguei com o Mil Acho que o Mil Nem se transformou, né Joguei com O nosso O meu Joguei com o nosso Saga Faltou só Milão O Camus ali Ele deu uma vazada Pagou pau Aqui o Banuic E como vocês podem ver também Todos os meus times Praticamente Eu gasto 3 de energia Então Tipo assim Eu tô correndo atrás da Atena, né Pelo menos no momento que Eu ainda não peguei a Atena Se eu tô correndo atrás da Atena Pra quê? Não sei ainda Já que eu não tenho Nenhum time da Atena Mas eu vou me preparar Para o futuro, né É só o Saga sair Pra Atena voltar Que aí eu volto A testar o Shiryu novamente Aqui qual o problema? Eu tenho que congelar a Luna Eu tenho que congelar a Luna E o Cannon Vai ser bem complicado Vamos lá E aqui ele pode misturar facilmente Afinal de contas O meu Yoga ainda tá 5 estrelas Minha Luna tá 5 estrelas Então eles sofrem muito dano Aqui eu vou tentar congelar Todo mundo com Yoga Pelo menos eu congelei ele Ele passa na frente Isso é muito importante O cara não sabe jogar Contra a formação de gelo É isso que dá Porque o que rola aqui Eu vou congelar Nossa amiguinha aqui E aqui eu congelo Todo mundo Focando sempre no Cambus Deixar ele mais lento Quebrou minhas pernas ali O Milo Nem tinha pensado nisso Mas ok Vou dar um ataque aqui Deixa eu ver Beleza Toma Não deu pra transformar Aqui novamente Esqueci de usar também Né Que isso Esqueci de usar o Como fala A lança Tô acabassando demais É porque Esse é o único time Que eu uso a lança Os outros times Eu não uso a lança Só uso a lança Com o Milo Ou com o Kiki Como eu não estou utilizando Mais o Kiki E o Milo Só está nessa formação Estou usando bem raramente A lança Vou dar dois turnos Para o Milo Eu vou congelar aqui O Saga Beleza Congelei De novo No cano Não sei quem que ele deu Dois turnos Mas vamos focar aqui No Milo Quebrou minhas pernas Mas vamos matar Aqui o Kano Dele O Saga Então vamos aqui De novo no cano Para não neutralizar Nenhum meu Aqui já vou congelar Também Vamos bater aqui Não sei se ele deu Dois turnos Para alguém Vamos fechando Aqui Menos um Eu quero que você pereça Então você pode perecer Por enquanto Está sob controle Aqui É isso aí Quebrou minhas pernas Vamos ver Vamos ver Vamos congelar Aqui Morreu Tchau Vou congelar Galera Aqui Acho que o meu yoga Vai perecer Não tenho certeza É beleza Deu lentidão Ali Nele Ou seja O chão dele Não está full Eu vou deixar Eu vou deixar A luna viva Porque eu ganho Mais um turno Agora É vitória Mesmo a gente Flopadão Nos nossos Personagens A gente consegue Dar umas vitórias Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo De hoje Vou encerrando aqui Porque já teve Muitas lutas Nesse vídeo Vamos ver se eu chego No lendário Ou não Mas de qualquer forma Só para vocês terem Um gostinho De como é mais ou menos A minha realidade Aqui no PVP Quando eu resetar E eu voltar lá Para o ouro Voltar lá Para o platina Principalmente o platina Que é onde eu quero jogar Eu começo a testar Outras formações Para vocês Como do grande mestre O Sorrento Que eu testei aqui E levei um couro Eu tinha até gravado Mas Estava tão paia As lutas Que eu preferi Nem Falei Ah não Estava nem brincando Era só Milo Me matando na terceira rodada Aí eu apaguei o vídeo Mas Estava nos planos aí De tentar trazer Uma gameplay com eles E montar algum time Com eles também Mas então é isso Bom farm para todos E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui